Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 13 da prova do nível 1 da primeira fase da ObMap 2022. Alice colocou uma folha de papel cinzento de lados 40 cm e 50 cm em cima de uma folha branca de lados 70 cm e 80 cm, como indicado na figura. Em seguida, ela dobrou a folha branca em cima da cinzenta pelas linhas pontilhadas. Qual é a área da parte cinzenta que não ficou coberta? Pelo enunciado, ela vai pegar essa parte branca e dobrar em cima dessa parte em cinza, e aí vai sobrar uma parte aqui no meio. E aí, o enunciado quer que a gente descubra qual é a área da parte cinzenta que vai ficar aqui no meio. Para isso, vamos entender as dimensões das partes brancas. Aqui, já sabemos que essa largura é 12 cm pelo enunciado, e aqui também já sabemos que é 14 cm pela figura. Esses 80 cm aqui se referem à medida do lado do quadrado do retângulo branco. Precisamos saber, então, já que a gente sabe a medida aqui da largura dessa primeira fita, que é 12 cm daqui da 14 cm, a gente precisa saber qual é a largura desse outro pedaço aqui. Para calcular essa largura, observe que ela é a medida da largura de todo o retângulo branco, menos os 40 cm da região cinzenta, menos os 14 cm dessa faixa do lado esquerdo. Então, esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x só para facilitar, ele é, na verdade, a medida de toda a largura, que é 70 cm, menos a largura do pedaço cinza, que é 40, menos os 14 cm do outro pedaço. Isso vai dar 16 cm. Então, sabemos aqui que x é 16 cm. Da mesma forma, vamos agora calcular qual é a medida dessa largura aqui. Vamos chamar essa largura aqui de y. Da mesma forma como feita anteriormente, essa largura y vai ser todo esse pedaço aqui, que mede 80 cm, menos os 50 cm da parte em cinza, menos esses 12 cm dessa primeira faixa branca. Ou seja, o valor de y vai ser 80 menos 50 menos 12, que é 18. Então, y mede 18 cm. Agora, como vamos dobrar cada parte branca para dentro dessa parte cinza, vamos colocar aqui dentro cada parte, Então, isso quer dizer que essa parte branca, por exemplo, essa parte branca aqui de cima, ela vai pegar aqui na parte de baixo um total de 12 cm aqui em cima, nesse pedaço. Da mesma forma, a faixa branca aqui no lado esquerdo, ao ser virada, vai pegar aqui 14 cm da parte cinzenta. E, analogamente, esse pedaço aqui de 18 cm vai pegar aqui 18 cm dessa faixa cinzenta. E essa parte tem 16 cm, ao eu dobrar aqui para dentro da parte cinza, vai pegar 16 cm aqui dentro. Então, vamos descobrir quais são as dimensões da parte cinzenta que não ficou coberta, que está indicada aqui em preto. Essa parte cinzenta que não ficou coberta vai ser um retângulo. Vamos, então, descobrir suas dimensões. Essa largura aqui vai ser 50 cm, que é a largura da parte cinzenta, menos os 12 cm da parte branca que foi virada aqui, menos os 8 cm da outra parte branca que foi virada. Então, essa dimensão aqui vai ser 50 menos 12 menos 18, que é 50 menos 30, que é 20. Então, esse pedaço aqui vai medir 20 cm. Agora, aqui, analogamente, esse pedaço aqui vai medir os 40 cm da parte cinzenta, menos os 14 dessa parte branca que foi dobrada para cá, menos os 16 da parte branca que foi dobrada para cá. Ou seja, vai ser 40 menos 14 menos 16, que é 10. Portanto, a parte cinzenta que não ficou coberta corresponde a um retângulo cujas dimensões são 10 cm por 20 cm. Portanto, a área desse retângulo é 10 vezes 20, que é 200 cm², o que corresponde à alternativa B. Olá, pessoal. Vamos resolver a questão 7 da prova da primeira fase do nível 2 do BINEP 2019. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço e a camiseta foi vendida por R$ 36,00. Qual era o preço original da camiseta? Veja, nessa situação, vamos supor que o preço inicial da camiseta era X. Em sequência, a loja de roupas ofereceu um desconto de 10%. 10%, quando se oferece um desconto de 10%, quer dizer que o preço da camiseta passou a ser 90% do preço inicial. Se o preço da camiseta é X, descontar 10% corresponde a fazer X menos um décimo do valor de X, que é X vezes 1 sobre 10. E isso aqui vai corresponder, aqui é como se eu tivesse a fração 10 sobre 10, isso aqui vai corresponder a 10 menos 1, 9X sobre 10. Esse aqui vai ser o novo preço da camiseta. Agora, esse preço a loja não conseguiu vender. Então, na semana seguinte, ela aplicou 20% de desconto sobre esse novo preço. Então, temos que subtrair 20% de 9X sobre 10. 20% corresponde a fazer 1 quinto, porque 20% é 20 sobre 100, e 20 sobre 100, simplificando a fração, vai corresponder a 1 quinto. Ou seja, o novo preço da camiseta vai ser 9X sobre 10 menos esse desconto de 20%. O desconto, então, é 1 quinto vezes 9X sobre 10. Vamos fazer essa conta para entender o que está acontecendo. O valor aqui, se a gente simplificar, vai ficar aqui. Aqui, essa multiplicação de frações vai ficar o denominador 50. Então, eu vou multiplicar esse numerador por 5. Então, vai ficar 50. Se eu multipliquei o denominador por 5, vou multiplicar o numerador também. Então, vai ficar 45X sobre 50 menos 1 vezes 9, 9X, 5 vezes 10, 50. Agora, isso aqui, 45 menos 9 corresponde a 36. Logo, isso aqui vai ser 36X sobre 50. esse aqui vai ser o novo preço da camiseta. Mas, com esse novo preço, a camiseta foi vendida por 36 reais. Isso significa que o preço da camiseta depois desse desconto de 10% e desse desconto de 20% passou a ser esse. Portanto, esse valor aqui, na verdade, corresponde a 36 reais. O enunciado quer saber qual o preço original da camiseta, ou seja, esse valor X aqui que nós nomeamos no início. Portanto, basta resolver essa equaçãozinha aqui e encontrar o valor de X para resolver o problema. Aqui, veja, eu posso pegar esse 36 e cortar com esse 36, dividir os dois lados por 36. Isso aqui vai significar que X sobre 50 na verdade, corresponde a 1. E aí, se eu passar o 50 multiplicando, 50 está dividindo, passa multiplicando, eu vou obter que X é 50 vezes 1 que é 50. Logo, o preço original da camiseta é de 50 reais. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa E, 50 reais. E isso finaliza esta questão. estálico e que o que está a máxima na pasture.